Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Volou do sol pra Deus ninguém gole Que a galera do Pantera não é mole Grande abraço nação botafoguense Estamos chegando com mais uma edição do seu Botafogo News Sempre aqui, pelo canal oficial do Botafogo no Youtube O youtube.com.br TV Botafogo Oficial Infelizmente, todos ainda estamos de cabeça quente Devido ao último tropeço sofrido pelo Paulistão Itaipava 2015 O Pantera perdeu para o Quinte Piracicaba Sofreu a sua segunda derrota na competição E se complicou um pouquinho ali na sua briga Pela classificação à próxima fase do torneio estadual Mudanças foram provocadas pela diretoria A começar pela queda do técnico Alexandre Ferreira No programa de hoje vamos falar mais Sobre essa mudança na comissão técnica E claro, já focar o próximo compromisso do Pantera Que é neste domingo à noite contra o Santos Aqui no Estado de Santa Cruz Portanto, vamos agora conferir quais são os destaques do Botafogo News de hoje Bom, nós queremos sempre contar com a sua participação aqui no Botafogo News O que você achou da troca no comando técnico da equipe Que está achando da campanha do Botafogo no Paulistão Itaipava 2015 Mande suas mensagens, a sua opinião pela internet No e-mail imprensa.botafogosp.com.br E também pelas redes sociais Garanta sua interatividade pelo Twitter, pelo Facebook Mandando a sua mensagem com a hashtag TVBotafogo Como todos sabem, vamos falar agora sobre a mudança no comando técnico do Botafogo no Paulistão Afinal de contas, Alexandre Ferreira não é mais o técnico do Botafogo Após uma reunião que foi realizada no início da tarde desta segunda-feira Quem envolveu ali, teve a presença do presidente do Botafogo, Rogério Bariza Foi definida a saída do treinador do comando da equipe no Paulistão Itaipava 2015 E permanece na comissão técnica do Botafogo Apenas o preparador de goleiros, Kiko Oliveira O preparador físico, Luiz Fernando Paião E o analista de desempenho, Gustavo Jabô O Botafogo agora vai definir nos próximos dias Quem será o seu novo técnico para seguir comandando a equipe no Paulistão Itaipava Daqui a pouquinho vamos curtir os melhores momentos da derrota Para o 15 de Cacicaba E também projetar a próxima partida contra o Santos Aqui no Estado de Santa Cruz Ontem após o término da partida até Nós nos reunimos na volta para Ribeirão Preto E já ficou definida a saída do Alexandre E hoje eu liguei para o Alexandre Temos uma boa conversa Um consenso para todos da mudança E só temos a agradecer ao Ferreira Pelo excelente trabalho que ele fez aqui até hoje ao clube E esperamos também não a saída dele do clube Até pela história dele na categoria de base do Botafogo Nós estamos tentando ver se ele continua para Ficar na nossa categoria de base Para revelar grandes jogadores como ele já vive fazendo Nós estamos procurando Fizemos alguns contatos Mas é muito difícil Os nomes que nos agradam Tem técnico que não vem Para ficar durante dois meses Eles querem um contrato mais longo Visando já campeonato brasileiro E tem hora que para trazer qualquer técnico Não convém Então está sendo bem complicado Também nós temos uma questão salarial que é importante Nós não podemos ser responsáveis com as finanças do clube Então estamos tentando fazer o melhor possível Nós temos um teto salarial Que a gente não quer fugir Foi feito todo um planejamento E até em cima de um planejamento com rendas maiores do que nós estamos tendo Então nós dependemos da presença do torcedor E agora a gente tem que tomar muito cuidado Para não ter nenhum problema financeiro no futuro Caso o comandante novo não chegue até o jogo contra o Santos O próprio Paião que vai Ou o Regis, como em outras oportunidades Já dirigiu até o próprio Botafogo Tem alguma definição em relação a isso? Não, o Paião é preparador físico E deve continuar como tal O Regis pode ser um técnico inteirinho E olha só, falando agora de outros esportes Nesse domingo, a partir das 9 horas da manhã O Botafogo Chargers Equipe de futebol americana do Pantera Estreia na Supercopa São Paulo Na sua 4ª edição O primeiro adversário vai ser o Limeira Tomahawk E a partida vai ser realizada No estádio municipal de Jardinópolis Estádio municipal Prefeito Newton Reis A entrada, 1 kg de alimento não precibo Vai ser doado às entidades assistenciais Da cidade de Jardinópolis Você vai poder conferir A primeira partida da temporada Da equipe do Botafogo Chargers O time de futebol americano do Pantera Estreando na competição Que equivale ao Campeonato Paulista Da modalidade Av бокalcier D, 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 D E o assunto agora é categorias de base, afinal de contas a Federação Paulista de Futebol divulgou na última semana as chaves e o regulamento das edições deste ano dos Campeonatos Paulistas Sub-15 e também no Sub-17. O Pantera foi inserido no Grupo 3 nas duas competições. A Federação Paulista de Futebol divulgou os grupos e a proposta para a realização do Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17. O Botafogo está no Grupo 3, ao lado de Internacional de Limeira, Velo Clube, Lemense, Ferroviária, Rio Claro, São Carlos e Palmeirinha de Porto Ferreira. O início dos campeonatos, com 63 participantes, está marcado para o dia 11 de abril. A FPF anunciou também algumas mudanças em relação aos anos anteriores. A principal delas é que as três primeiras fases serão de grupos. O mata-mata só começará nas quartas de final. Na primeira fase, os quatro melhores de cada chave avançam. Na segunda, serão formados oito grupos de quatro clubes, que jogarão entre si, classificando-se os dois primeiros para a terceira fase. As 16 agremiações formarão, assim, quatro grupos de quatro clubes, de onde sairão os dois melhores para a formação das quartas de final. Segundo o cronograma da Federação Paulista de Futebol, a competição começa no dia 11 de abril e tem suas finais agendadas para o dia 28 de novembro. A primeira fase termina no dia 9 de julho, quando começará uma pausa até o início da segunda fase, marcada para o dia 1º de agosto. E nós voltamos a falar agora sobre o time profissional, o time que está disputando o Paulistão Itaipava 2015. Infelizmente, o Botafogo sofreu seu segundo tropeço na competição, perdeu no último domingo à noite para o 15 em Prisicaba. Confira agora os melhores momentos da partida. Cinco minutos de jogo, Alisson tenta fazer o lançamento para frente, se atrapalha todo e faz pênalti. Penalidade máxima para a equipe do 15 de Prisicaba. E na cobrança, Wander de pé na esquerda, manda direto para fora, perde boa chance. O time da casa de sair na frente, no clássico tradicional do interior de São Paulo. Mais uma vez o replay, Wander pega mal na bola e manda direto para fora o pênalti no comecinho da partida. Agora o lance da segunda etapa, Luciano Sorriso coloca o Wesley na cara do gol. O camisa 11 bate com força e Roberto faz um milagre. Grande defesa do goleiro do 15, que estreava pela equipe, salvando o time de Prisicaba. Mais uma vez para você, o Wesley bateu no contrapé de Roberto e o goleiro salvou no lance. No contra-ataque, Paulinho invade a área do Botafogo, corta Eli Sabiá e bate cruzado para abrir o placar no Barão de Serra Negra. 1 para o 15 de Prisicaba, Paulinho marca, 0 para o Botafogo. No detalhe mais uma vez, o Paulinho no lance com Eli Sabiá, leva a melhora e bate cruzado para abrir o placar. André Rocha vai para a cobrança de falta e a bola bate no travessão, na sobra. Rodrigo Andrade bate e Roberto pega mais uma vez. Quase, quase o Pantera empata a partida em Prisicaba. A bola de André Rocha no travessão e ali o Rodrigo Andrade domina e bate no canto para a defesa de Roberto mais uma vez. Botafogo pressionando em busca do seu gol de empate e a bola lançada pelo Roberto no ataque do 15. Alisson se atrapalha com o Renan Rocha, tenta fazer o recuo e manda direto contra o próprio Patrimônio. Bobeada total da zaga do Botafogo, Alisson que estava em uma noite infeliz, acabou marcando o gol contra. 2 a 0 para o 15 em Prisicaba. Na cobrança de escanteio, confusão na área do 15. A bola sobra com o Carlão que manda para a grande área e Diogo Campos na sua estreia pelo Pantera. Desconta para o Tricolor. 2 para o 15, 1 para o Botafogo. Diogo Campos, novidade no ataque do Pantera. Marca o único gol do Botafogo na partida, lá no estádio Barão de Serra Negra. De novo para você, confusão na área. O Carlão faz o cruzamento e o Diogo Campos, oportunista, marca o gol de cabeça. O gol que desconta para o Botafogo, mas não foi o suficiente para evitar a derrota. Final de jogo em Prisicaba. 2 para o 15, 1 para o Botafogo na sua segunda derrota no Paulistão Itaipava. Realmente deu tudo errado. Futebol tem dia que as coisas dão tudo errado e hoje foi um dia desse. Acho que faltou empenho, faltou luta, erros individuais aconteceram, mas são coisas que a gente tem que acertar durante a semana. Um jogo muito difícil no próximo final de semana contra o Santos. Eu acho que temos uma semana cheia para consertar os erros, para não voltar a fazer esses erros mesmo em casa. Negativamente, quem se destaca com ele foi o Alisson, expulso, fez o gol contra, é hora de conversar bastante com ele, você que é um jogador experiente. Não dá para apontar, eu acho que só um atleta. Talvez o Alisson esteve em uma tarde não das melhores, que acabou efetando o pênalti, foi expulso, mas isso está ali para ajudar, quando ganha, ganha todo mundo, quando perde, perde todo mundo. Acho que não só o Alisson perdeu, pelo contrário, o Botafogo perdeu hoje. Temos que levantar a cabeça, temos que chamar o torcedor para vir nos apoiar no próximo jogo e trabalhar, só assim que a gente possa reverter esses pontos, buscar os pontos dentro de casa e no próximo jogo fora de casa, melhorar muito a performance, para que a gente possa buscar esses pontos fora de casa também. Beleza. Bom, só voltando então, não que ele tenha sido o culpado pelo resultado, mas por ter errado tanto, por não ter tido uma noite feliz, o que precisa ser feito com ele agora? Conversar, você que é um jogador? Tem, com certeza, a gente vai procurar conversar, eu acho que nesse momento o atleta fica triste, até porque todo trabalho quando você não faz bem executado, realmente você vai para casa frustrado, transtornado, em qualquer coisa que você trabalha, qualquer profissão. Então, no futebol é dessa forma também, você às vezes, quando você faz gol, sai vitorioso, você sai feliz, quando você não faz gol, quando você erra algum detalhe, você sai triste. Então, claro que a gente vai procurar conversar com ele, ajudar, porque como eu falei, quando perde, perde todos e quando ganha, ganha todos. Então, o culpado não é o Alisson, o culpado é o Botafogo, o culpado é nós, jogadores, porque viemos aqui e talvez não desempenhamos o melhor futebol. Então, ficamos devendo hoje, vamos buscar, tentar fazer melhor em casa para que a gente possa vencer o próximo jogo. E para você que está acompanhando o Botafogo News de hoje, vamos confirmar quais foram os resultados da sétima rodada do Paulistão Itaipava 2015. Na tela para você conferir, nós tivemos na sexta-feira ainda duas partidas. O Aldax bateu o São Bernardo 3x0, primeira vitória do Aldax na competição, São Bento e Ituame empataram em 1x1. Já no sábado, mais quatro jogos. Bragantino 1, Portuguesa 2, péssimo resultado para o Pantera, já que a Portuguesa está na chave do Botafogo. Palmeiras 2, Capivariano 0, Marília 1, Penapolense 2, e Ponte Preta 2, Red Bull Brasil 1. No domingo, mais quatro jogos, fecharam a rodada. Rio Claro e São Paulo empataram em 0x0. Corinthians 3, Mojimirim 0, lá em São Paulo. O 15 bateu o Botafogo 2x1. Vimos agora há pouco os melhores momentos. E o Santos, próximo adversário do Botafogo, goleou o Linense 4 gols a 2, lá no estádio Paulo Machado de Carvalho. Para você conferir agora, a classificação do Grupo C, atualizado, o Grupo do Botafogo. Tem o Palmeiras, em primeiro, com 12 pontos ganhos, já um pouquinho mais à frente. Em segundo e na terceira colocação, estão Portuguesa e Botafogo, ambos com 9 pontos ganhos, mas a Portuguesa hoje, lhe a vantagem por ter o saldo de gols melhor do Botafogo, por isso, está ocupando a segunda colocação com 9 pontos, Botafogo em terceiro também com 9. Em quarto, o Saulinense com 6 pontos ganhos, e o Marília é o último colocado, ainda com apenas 1 ponto ganho, no Paulistão e Itaipá. Seja um sócio torcedor, seja Botafanático. Ajude o Fogão a ficar mais forte. Tenha desconto em produtos e serviços da Rede de Vantagem. Descontos em produtos e ingressos do Botafogo. Você ainda não é sócio torcedor? Vamos mostrar o tamanho da nossa torcida. Vamos mostrar que é orgulho de Ribeirão. Acesse botafanaticos.com.br ou venha até a sala do sócio torcedor no Estádio Santa Cruz. Eu sou o Botafanático, e você? Tudo isso de benefício? Ainda bem que eu já sou um Botafanático. E olha só, informação importante para você que, desde a última semana, já havia acessado o site panterachove.com.br para garantir a sua pré-venda de ingressos para o jogo importante do Botafogo contra o Santos. A pré-venda para torcedores santistas, quem já comprou pelo site, a partir desta terça-feira, no Pantera Shop, já vai estar aberta a troca dos comprovantes pelos ingressos para a partida. Para a torcida do Botafogo, também para aqueles que vão comprar ingresso de meia entrada, atenção, já nesta terça-feira, começam as vendas de ingressos. Há R$80,00 na arquibancada e R$200,00 na arquibancada coberta. Você, torcedor do Botafogo, vai poder pagar meia entrada com a camisa do Pantera. Portanto, não perca tempo. Já nesta terça-feira, vá ao Pantera Shop e compre o seu ingresso. Garanta o seu lugar no jogo importante deste domingo, às 6h30, aqui no Santa Cruz, entre Botafogo e Santos. Pode ser, quem sabe, o jogo da revirada do Botafogo na competição, que vai marcar a estreia do novo técnico do Botafogo. Ainda não foi divulgado, deve ser anunciado já nos próximos dias quem será o novo comandante do Pantera aqui neste Paulistão Itaipava 2015. Para a gente ir chegando já na reta final do Botafogo News, vamos, portanto, confirmar quais serão os jogos da próxima rodada da competição. Aí, para você conferir, portanto, a rodada começa, rodada de número 8, né? Começa já na próxima sexta-feira, 6 de março, dois jogos às 7h30 da noite. No Bento de Abreu, Sampaio Vidal, tem Marília contra o 15 de Piracicaba. Já em Campinas, Moisés Lucarelli, Red Bull Brasil contra o Aldax. No sábado, nós teremos mais seis jogos. Às 4h da tarde, duas partidas, Ituano contra o Rio Claro, e no estádio 1º de maio, São Bernardo contra o São Bento. 6h30, dois jogos. Mojimirim contra a Ponte Preta, lá em Mojimirim, Palmeiras e Bragantino, no Allianz Parque, em São Paulo. 9h da noite, em Barueri, jogo importante aqui, a torcida botafoguense vai com certeza estar de olho. Portuguesa e Penapolense, em Barueri, sábado, às 9h da noite. 9h também, teremos Linense contra o Capivariano, no Gilberto Siqueira Lopes, e no domingo, mais dois jogos, fecham esta oitava rodada. São Paulo e Corinthians, clássico paulista, lá no estádio do Morumbi, às 4h da tarde, no domingo, e às 6h30, jogão. Botafogo e Santos, aqui no estádio Santa Cruz. Portanto, vai ser o jogo que vai marcar a estreia do novo comandante do Pantera, e pode ser, quem sabe, o jogo para recolocar o Botafogo nos trilhos, em busca de uma classificação à próxima fase, e o principal deles, a vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Ainda não sabemos quem é o novo técnico, estamos também na guarda para a chegada deste novo profissional, mas desde já, já vamos desejar uma boa sorte a nova comissão técnica que o Botafogo possa voltar a vencer na competição, a começar, neste domingo, contra a equipe do Santos. O jogo vai ser difícil, jogo duro, mas vale toda a torcida botafoguense presente para empurrar os jogadores do Pantera em busca de um resultado positivo no domingão, 6h30, aqui no Santa Cruz, contra o Santos. Bom, chegamos, portanto, ao final do Botafogo News de hoje, prometemos voltar na próxima quinta-feira, sempre aqui, pelo canal oficial do Botafogo no YouTube, youtube.com.br.tv Botafogo Oficial. Obrigado pela audiência de todos e até a próxima quinta-feira. BOTA FOGO BOTA FOGO Orgulho de Ribeirão Sem preconceito Tem branco, preto nela Vermelho representa O sangue do Pantera Nossa bandeira Altaneira Varonil Vai tremulando Pelo céu do meu Brasil Volou do sol pra Deus Ninguém empore Que a galera do Pantera Tchau, tchau, tchau.